é isso aí galera sejam bem-vindos à queda livre eu sou o andré solteiro de paraquidismo e vou jogar aquela maluca ali do avião e aí ciana tudo bem bora se jogar galera eu baixei a mocinha aqui para quatro metros de altura jogar ela do avião e a culpada é aquela moça ali né ainda bem que ela se deu mal vai com ninja lá a culpada e aí moço certo aí a culpada é ela valeu se ela chega comigo a a a a a a a a E o meu desejo é a flyover da rainha, so high E o dia da semana, nós partimos Em a club, amando em modelos E o dia nós, nós ramos em modelos So high Chilin' como um vilão, diabólico de bonita Rockin' on that robot, fashion polis, get up off me Skinny jeans, is up to the scene, I'm five for fours, I costi Lady and Balenciaga, skin the color toffee Chilin' in my man loft, you can call me off me And it's on to the next one Like the cat from Aussie, and I'm super-slippin' Give me a smile, baby, look at me Just made by the visions, I showed her a reference I don't know what the hell, I don't know what the hell It's a lifestyle, baby, we never did I wish you knew it, I'm a simple and my shoulders Just lead to the city, next side of the center for the city All I like this is my whole piece for the opposite sex This is my whole week, I wish you stopped and go Yes, she's coming, baby, stop the jumping back And I'm telling you, we won't hesitate to ring, become as that just me And my dream is to fly over in my soul And my dream is to fly over in my soul And my dream is to fly over in my soul And my dream is to fly over in my soul And every day I'll make me party up De verdade, todas, mas quando sai do avião Você vê aquele tapete de nuvem Manero É assim, indestrutível Seja super-bem-vinda mais uma vez Galera, levanta do sofá, sai de casa, bora se divertir Bora, bora, bora Bora pra Queda Livre Queda Livre, o boi que vai viver Valeu Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, bora lá Não sei como é que eu fui de parar aqui, não Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, me senti com foto e é muito, muita adrenalina pra mim É maravilhoso e eu pularia de novo 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 É maravilhoso e eu pularia de novo